O que é o torneio Claudinho e Zé Carlos Abacaxi lá de frutal? Estão jogando o torneio, mas estão jogando 200 por fora também Esse jogo é bom Claudinho, está 0x0 de partida? Aí é a primeira partida Os dois são fortes Claudinho é fortaleza E o Zé Carlos também é muito forte Joga muito o torneio aqui no interior E aí está acostumado que as mesas caem bem aqui E aí A abrida do 10 porra Ele acabou colando pra ele Ele joga no furo Na boca a bola até cair Essa bola de furo até é ruim para ela ter cair Ela fica na boca Essa bola já dá para ir abrindo o 15 Se ele conseguir pôr o 15 na boca Ele já ganha a parada Olha lá, já tomou a parada Linda jogada do Claudinho Mas tudo porque esse 10 caiu Se o 10 não cai, não ia sobrar essa jogada para ele Mas foi bem matável, bem abriu o 15 certinho Foi para a boca Olha o pessoal, o Piranhas está jogando Onde está o Fortaleza, já tirou dois E aqui pode ir jogando tudo para dentro Porque essa aceita mesmo Você nem se preocupou para colocar muito para a boca não Essa bola do jeito que ficou Dá para ir para o 15 direto Se ele matar tudo e rolar o 15 para a boca Está bom, você não vai dar conta de preparar E aí E aí É, ela só não abriu muito essa blanca, ela fica mais perto do lado, o fato da ele puxar, da ele puxar pra procurar o 14, ficou meio perto da tabela, mas ainda dá, né? Agora é do 14 por 15 que fica mais complicado, né? Se a blanca tivesse aberto, parado mais de palma, aí puxava fácil a bola, né? E aí passou direto, não recuperou nenhuma, mas ainda o 3 ficou bom ainda. Ele tem que preparar uma dessas duas aqui pra outra caçapada. Tem que seguir isso, né? Pegou bem, né? Pegou bem nesse telefone. Que bola, hein? Agora é difícil, colado, seguindo, dando empurrão, assim. Mas ele não preparou pra tudo, né? A tabela é meio morta aqui, né? É, e se ele jogar por tabela o 15 pra bola, ele vai dar uma cumprida pra mim. É, não quis correr o risco de abrir o 15, não. Olha aí, a tabela dessa mesa tá morta pra caramba, né? E branca infeliz, viu? Jogou bem jogado, jogou pra branca ficar aqui. Eu vou perder na partida por causa dessa branca que deu aí. R$ 0.5,00. Não, é? Ficou jogado mais torneio. Era mais torneio. Ficou. Ficou muito difícil, só quando eu tinha o salão que o pessoal jogava lá e quebrou um pulante. É, estranho. Tô um tempo parado que 10 anos passando. No caso do Miguel, você não tinha quarto aí? Não. Eu tirei de torneio uns 3 vezes. Mas torneio é torneio. O segundo caso é jogar melhor de 7, né? Mesmo pra tirar em torneio é ruim. Tá lá em cima. Ainda é, né? Mesina igual a tudo, você entendeu? Não é a primeira força para o Mesino, o Mesão é. Tá no degrau acima, não tem detalhinho a mais que ele ganha as partidas. Parece que é pouco, mas é muito. Um detalhinho é que você ganha uma partida num torneio. Ele fala que ele tem sorte, mas ele não tem sorte. É, ele não tem sorte. Ele é bem a sorte que ele tem. Eu ouvi ele fazer uma jogada, né? Pra ir no preto, uma vez. Cara, a bola não passava... em lugar nenhum. Não passava pra cá, não passava pra lugar nenhum. Presta atenção. Um castigo lá na roupa assim, ó. Laticar um pouquinho. Ele cortou. Aqui. Ele bateu lá. Voltar a bater aqui num tal certo e ir lá na gaveta. Ele fez isso. Pronto. Peça atenção. Você preçou atenção? Ele mandou ela aqui. Ela bateu lá. E papo aqui. Lá na gaveta. Caiu e ganhou partido. Pronto. É muita inteligência, cara. Não é qualquer jogador que enxerga isso daí. Concorda? É verdade. Deixa só... Agora ele tem que matar a bola aqui e tentar preparar esse dois aí pra... Porque o dois só tem uma caçapa pra ele cair. Só tem a caçapa do meio, né? A caçapa do fundo e a outra caçapa do meio tá trancada, né? Já vai jogar abrindo 15 já pra deixar... Deixar o Zé Carlo apertar, né? O Zé Carlo tem quatro bolas coladas, praticamente. Perigoso. Acredito que também não descaiu. Essa mesa aqui, ficou a peluquinha aqui, descaiu pra caramba. O meu jogo tá belo e agora vem trazendo a banca pra cá. Aham. Eu pensei nisso daí também. Ele vai matar o meio, mas não vai juntar a face lá. Entendeu? Se matar, meu amigo, tá difícil. O jogo dele é isso daí. Não tem outro jogo. Tá belo e bola. Pode até cair o três. Tá belo e bola pode até cair. É o onze. É o onze. Tá belo e bola pode até cair. A jogada tá pensado que é negra, né? Então tem que ir caprichando. E se der uma bobeira aqui, perde a parada. Ainda mais que o 15 já tá aberto. E se ele matar o doido pro fundo, já fica cozido. E se ele matar o doido pro fundo, já fica cozido. A bola é murcha. A bola é murcha. A bola é murcha. Eu acho que deve ter feito na outra, já por tabela. E ele morre, corre. Olha, se caiu mas ainda pegou bem A coisa ruim é que ele dá o 5 e está colado Mas se ele ganhar a bola 2 agora Porque essas tabelas estão nojentas Aí ganhou 2 e está colado Agora ficou perigoso o jogo Vai tentar enfiar atrás do 15 de novo O jogo está pegado Qualquer bobeira vai jogar Ele foi bem jogado de novo Vai o 7 para dentro Perdeu a parada Não teve jeito A bola do Claudinho foi muito bem jogada Ae, 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 vai o peitinho Ae, ae O peitinho você não põe no peito Você não põe no peito Você põe aí agora Por dentro Ae, o peitinho você não põe no peito Ae, o peitinho você não põe no peito Ae, o peitinho você não põe no peito Ae, o peitinho você não põe no peito